Olha quem chegou, tudo bom meus amores? O vídeo de hoje vai ser a nossa primeira faxina pré-mudança Então eu decidi gravar pra vocês e também pra deixar registrado aqui Se vocês gostam desse tipo de vídeo, gostam de vídeo de faxina, comenta aí embaixo E comentem também os vídeos que vocês querem ver quando a gente se mudar A organização, a mudança, enfim, comenta aí quais vídeos vocês querem ver Então, bora pro vídeo E aí 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 Eu já tinha começado a juntar e não tinha gravado pra vocês E o Hildo tava terminando ali pra gente pôr a geladeira E aí 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 O Hilda estava procurando a tomada Porque ela não vem pra fora Então ele estava tentando procurar ela ali Pra gente ligar a geladeira e testar ela finalmente Mara, pode aparecer Uma galera que chamou pra fazer uma pastina Gente, estamos abrindo aqui a geladeira Gravei uns takezinhos aí Só que na horizontal E a gente descobriu que essa prateleira é irreversível Tem como virar ela, tá vendo? Por isso que isso aqui estava de cabeça pra baixo O Ice Max estava virado pra baixo Ficar maior, sabe? E não ter essa prateleira e colocar mais coisas dentro do freezer Enfim, gente, tô apaixonada, apaixonada Isso aqui é pra fazer gelo, né? Deixar os tops de gelo aqui Aqui o Hilda já deu uma testada Apertando umas coisinhas Aqui eu estava medindo, né? Pra gente pôr Estava medindo pra saber quais organizadores eu posso colocar aqui Essa geladeira, ela não é de 490 Aproveita a minha geladeira, tá? Ela é de 488 Por conta dessa geladeira Geladeiras que tem essa gaveta Que são 488 litros Por conta do tamanho dela Então não é lá uma grande perda que você tem Mas eu quis ela porque uma seguidora me indicou Não sei se ela me segue aqui no YouTube Mas no Instagram ela me segue E ela tem e me indicou assim Disse que ama Colocamos uma agulha aqui pra gelar Isso aqui talvez eu dê pra minha sobra Porque eu não uso, né? Eu comprei um organizador fechado Porque não pode pôr ovos, gente, na porta da geladeira, tá? Porque estraga, enfim, super mal Agora a gente tem toda essa bagunça A casinha ficou assim Não tá perfeito Tá? Mas assim, foi pra tirar o grosso Pra gente, pro meu pai instalar o resto das coisas A Ana limpou muito o teto Mas assim O teto não, ó O azulejo ali Mas ainda tá embaçado E ela também lavou o banheiro Eu gravei só um pedacinho pra vocês, ó Acho que foi só pra tirar o grosso mesmo Gente Domingou Vim colocar isso aqui E olha só A gente fez a faxina Mais sujeito de novo Peguei aquela caixa Pra ver se a gente joga uns lixos Mas a faxina não foi lá aquela coisa Deixei o escorredor aí Embaladinho, como vem Mas eu queria ver ele na pia, né E o Hildo tava desligando a geladeira E tampando ela E eu cortei todos os opostos Tava quebrando eles Pra colocar aí nessa caixa Pra gente se desfazer No máximo de lixo possível Tava quebrando a geladeira Tava quebrando a geladeira A gente esqueceu de limpar essa janela Mas a gente tá limpando perfeitamente Não que ainda não acabou Total a obra Só estamos geralmente Chegando grosso Pra não ficar muito pesado Eu comprei um produto Na Shopee Muito bom Que eu vi indicação Vou colocar aí pra vocês o link Pra limpar o vidro Os espelhos Tá vendo, gente? Ainda tem bastante mancha Mas foi só pra tirar o grosso também Igual a gente tirou das outras Mas uma facinha Antes da gente se mudar A gente vai melhorar Agora eu vou só jogar Umas coisas fora Gostei bastante Nunca tinha usado Esse olhinho de Duramax Acho que vale muito a pena E vou só tentar Dar uma organizada por aqui Pra não ficar afim Tchau 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 Gente, é isso Ainda ficou meio russo Porque como eu falei pra vocês A gente não limpou Com limpar a obra Foi só uma limpeza Pra tirar o grosso Porque tava surreal Isso aqui Cheio de plástico Piso, enfim Inclusive aqui fora Peguei aquela caixa Coloquei bastante isopor E o domingo Vai comprar um lixo Mais reforçado Pra gente colocar Aqueles papelões Que acabou o lixo Alguns lixinhos Que ainda tem Porque amanhã Eles começam a cavar O esgoto No caso No dia que vocês Estão vendo esse vídeo Então vai vir Mais coisas pra gente limpando E aterrando Tem que aterrar aqui fora também Mas aí são outros 500 Porque precisa de dinheiro Mas é isso gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigada Se você me assistiu até aqui Um beijo E até a próxima